Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão para a sua prova de Física. Atentem para detalhes das resoluções, que as questões se assemelham com as que eu vou cobrar. O primeiro exercício traz assim, uma bola de bilhar de 100 gramas e velocidade de 5 metros por segundo, colide frontalmente com outra bola de bilhar idêntica, porém em repouso. Após a colisão, ambos se deslocam juntas, determinam a velocidade do conjunto após a colisão. Bem, isso aqui vai envolver um conteúdo chamado quantidade de movimento. E a gente aprendeu que quantidade de movimento é a massa do corpo e a sua velocidade. Também aprendemos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Significa dizer que o sistema é um sistema que conserva a quantidade de movimento. Sugestão que eu lhe dou, esse tipo de exercício, tem que desenhar. Aqui, a bola de bilhar 1, uma massa de 100 gramas, que se deslocava com velocidade de 5 metros por segundo. Ela se choca com uma bola 2. Essa numeração você pode fazer, pode chamar de A e B. Idêntica. Bom, se ela é idêntica, ela tem a mesma massa. Massa 2, 100 gramas. Uma característica, ela estava em repouso. Se ela estava em repouso, a velocidade de 2 era igual a zero. Depois do choque, o outro diz, depois do choque, elas se deslocam juntas. Então, agora você vai ter essa situação aqui. As duas bolas de bilhar, 1 e 2, se deslocando juntas. Neste caso aqui, quem vai ser a massa desse grupo? A massa vai ser a soma de 100 mais 100. Aqui, a massa passa a ser 200 gramas. E a velocidade do conjunto 1, 2? É o que ele quer. Como é que eu devo proceder? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Olha só o que você vai fazer. Antes é isso aqui. Depois é isso aqui. Vai ficar M1V1 somado com M2V2 igual ao conjunto M vezes a velocidade que eu não conheço. Então, vamos substituí-las. A nossa massa é 100 vezes 5 somado com 100 vezes 0 igual a 200 vezes V. 100 vezes 5 dá 500. 100 vezes 0 vai cancelar. Ficou 200 vezes V. O que eu vou fazer agora, Vangas? Você vai passar o 200 dividindo. 500 dividido por 200 é igual a velocidade do conjunto. Vou cancelar dois zeros. Quando eu dividir 5 por 2, eu vou encontrar 2,5. Essa seria a nossa resposta. Esse assunto denomina-se quantidade de movimento, massa vezes velocidade. A questão de número 2 diz assim. Um jogador de futebol, durante um chute, faz com que a bola inicialmente em repouso saia com velocidade de 90 km na direção horizontal. ocorre em quilograma vezes metros por segundo o modo da variação da quantidade de movimento entre os instantes logo após e logo antes de ser golpeado pela chuteira. Primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte. Você tem uma estrutura que inicialmente estava em repouso. Recebeu a ação de uma força e passou a ter uma velocidade de 90 km por hora. A sua massa, 450 gramas. E a mesma coisa de 0,45 quilogramas. Você precisa transformar. Mas como é que você chega nesse valor? Você pega 450 por mil. Porque um quilograma são mil gramas, tá? Vai ficar 0,45. A massa é 0,45 quilogramas. E essa velocidade está dada em quilômetros por hora, mas ele está no exercício pedindo em metros segundos. O que é que você deve fazer? Você deve dividir por 3,6. A quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade. Quando você quer a variação, você vai fazer a quantidade de movimento final menos inicial. Só que assim, meu amigo, olha, se você fazer esta conta, por quê? Porque a quantidade de movimento aqui é quanto? É 0. Porque quando você fizer 0,45 vezes a velocidade, que é 0, vai encontrar quanto? Vai encontrar 0. Então, você pode se limitar a trabalhar só para um segundo momento, da situação aqui apresentada. Quando você dividir 93,6, você vai encontrar 25. Vai encontrar 25 metros por segundo. E vai ficar como essa conta aqui? Vamos lá. Quantidade de movimento. Qual é a massa da bola? 0,35. A velocidade que eu vou considerar? 25. A quantidade de movimento, você vai fazer essa conta bem aqui. Eu vou fazer sem a vírgula, depois eu coloco. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. 2 vezes 45, 90. 5, 2, 11. 1.125. Detalhe, quantas casas decimais você trabalhou? Trabalhei com duas. Então, você coloca duas casas da direita para a esquerda. A sua resposta seria 11,25 quilograma vezes metro por segundo. A questão de número 3, ele fala assim. Em um ponto material, aplicamos uma força de 900 N. Durante um intervalo de tempo de 1,5 segundos. Determine a intensidade do impulso. A força aplicada no ponto material. Eu vou anotar aqui, para que você relembre algumas coisas, não só dessa questão, mas que você precisa muito. Quando a gente fala em impulso, nós estamos falando na grandeza que relaciona a força aplicada sobre o corpo e vezes o tempo que isso ocorre. Outra maneira de se calcular o impulso é a variação da quantidade de movimento. O que seria isso, Fanks? Você fazer a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Você pode juntar essas duas formas em uma só. Você junta essas duas e faz assim. Força vezes delta T igual a MV menos MV zero. O que seria isso? Impulso igual a variação da quantidade de movimento? No lugar do impulso, eu coloco força vezes delta T. No lugar da quantidade de movimento, eu faço a massa vezes a velocidade. No caso específico deste exercício, não vai ser necessário outra relação não ser essa. Impulso é igual a força vezes delta T. O impulso vai ser 900 vezes 1,5. Quando a gente trabalha com números decimais e com zeros na operação, elimine o zero para poder cancelar a vírgula. Então, eu posso deixar aqui 90 vezes 15. Olha só como fica fácil. 9 vezes 15 é 135. O que é 101,0? Qual vai ser a unidade? 1.350 N vezes 2. O que é N vezes 2? Força vezes tempo. Nossa questão de número 4 diz assim. Sobre uma partícula de massa 40 kg, movendo-se a 54 km por hora, passa a atuar uma força constante de densidade de 800 N durante 5 segundos, no mesmo sentido do movimento. Determine a velocidade dessa partícula após a ação da força F. Fecha atenção. Você tem uma partícula aqui de massa 40 kg, possui uma velocidade de 54 km por hora. Eu já vou dividir isso aqui por 3,6, porque você precisa trabalhar em 1 m por segundo, né? Isso aí vai permitir que você raciocine comigo o impulso. Olha aqui, está vindo aqui. Aí vem uma força. Uma força de quanto? 800 N durante 5 segundos. Aí ele pergunta para nós, qual vai ser a velocidade dela a partir disso? Quer mudar a velocidade? Claro que vai. Se você receber uma força exata, vinha com a velocidade e você receber uma determinada força, o que vai acontecer? A sua velocidade vai aumentar. O que é que eu vou fazer? Com força, tem o tempo, tem o massa, tem a velocidade. O que é que você vai fazer? Impulso é a variação da quantidade de movimento. Como é que se calcula o impulso? Força, menos delta T. Como é que se calcula a quantidade de movimento? Quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Pronto. É só substituir. Força, 800. Tempo, 5 segundos. Massa, 40. Velocidade final, estou procurando. Menos. Massa, 40. Quanto era a velocidade que esse moço vinha? Isso aqui é a velocidade inicial, ó. 15. Não que você usar 54. Se você usar 54, errou. Você tem que transformar para metros por segundo. 800 vezes 5, dá 4.000. Igual a 40V, menos... 40 vezes 15, quando você fizer, você vai encontrar 600. Joga 600 para cá. Vai ficar com 4.000. 600 negativo vem positivo, igual a 40V. 4.600 igual a 40V. Você vai passar o 40 dividindo. Vai ficar com 4.600 dividido por 4, igual a V. Desculpa, 40. Vou cancelar aqui o zero. 4.600 dividido por 4, vai dar 115. 115 metros por segundo. A força de 800 de outono vai fazer com que esse corpo aumente a velocidade de 15 para 115 metros por segundo. Na questão do número 5, nós temos um canhão de massa 400 quilogramas. Massa do canhão, 400 quilogramas. Realizamos um disparo de uma bala, massa da bala, 8 quilogramas. E que graças ao disparo apresenta uma velocidade de 250 metros por segundo. Determine a velocidade de recuo do canhão. Amigos, quando o canhão dispara, a terceira lei de Newton, ação e reação, o canhão dispara, a bala vai para frente, o canhão recua. E aí, Vanks, o que é que eu faço? Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer massa do canhão vezes velocidade do canhão, igual a massa da bala vezes velocidade da bala. Vanks, se eu tivesse colocado ao contrário, se eu tivesse começado com a bala e o canhão depois, tinha problema? Nenhum. Problema nenhum. Vamos lá. Quanto é a massa do canhão? 400. Quanto é a velocidade dele? Não sei. Quanto é a massa da bala? 8. Velocidade da bala? 250. 400 vezes VC igual... 8 vezes 150 dá 2.000. Velocidade do canhão vai ser 2.000 dividido por 400. Eu vou cancelar dois zeros. Dá quantos? 5 metros de segundo. Observação. Velocidade da bala vai ser positiva e a velocidade do canhão vai ser negativa. Por que, Vanks? Aqui eu ia usar um sinalzinho de menos. Porque são os sentidos opostos. Quando a gente trabalha com velocidade, quando eu digo velocidade positiva, eu estou dizendo que o movimento é a favor da trajetória. Quando eu falo em velocidade negativa, o contrário é a trajetória. Então, a velocidade da bala do canhão é de 250 metros por segundo. O recuo do canhão é de 5 metros por segundo. A questão de número 6 diz assim. O objeto é abandonado em queda livre. O que significa abandonado em queda livre? A única coisa que atua aqui, meu amigo, é a ação da gravidade. Quem vai influenciar aqui é a ação da gravidade. Então, isso aqui é um movimento uniformemente variado. O que tem? Aceleração. Ao chegar ao solo, o objeto tem uma velocidade de 144 km por hora. admitindo a velocidade de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as forças de resistência que determina a altura do lançamento do objeto. Na verdade, não existe um alançamento. Ele foi abandonado. Seria mais propício ao autor ter citado a altura que ele foi abandonado. Lançamento dá a ideia de que você tinha velocidade inicial. Ele não tem. Velocidade inicial aqui é quanto? Zero. Chegou aqui embaixo com quanto? 144 km por hora. O que ele quer? É a altura. Amigos, quando a gente estuda a energia, nós aprendemos que energia potencial gravitacional é a energia da altura. Quem tem a altura? M, G, H. E aprendemos que a energia cinética é dos corpos que possuem velocidade. M, V ao quadrado sobre 2. O que a gente vai fazer aqui? Sistemas conservativos, que ele mandou desprezar as forças de resistência, você está vendo? A energia que inicia é a mesma que termina. Então, eu vou fazer como? Energia potencial gravitacional é igual à energia cinética. O que você começou lá em cima, você não tinha velocidade, só tinha altura. Então, você tem energia gravitacional. Aqui embaixo, você não tem altura, só tem velocidade. Então, você tem energia cinética. O que você vai fazer? M, G, H. M, G, H. é igual a M, V ao quadrado sobre 2. Concele as massas. O lugar da gravidade, você coloca 10. 10 vezes H é igual. Essa velocidade, lembra o que tem que fazer, né? Tem que dividir por 3,6. Quando você dividir 3, 144 por 3,6, você vai encontrar 40. Vai encontrar 40 metros segundo. Vai ficar 40 ao quadrado dividido por 2. Vou passar esse 2 para cá, vai ficar 20 vezes a altura igual. 40 vezes 40, 1.600. Quanto você quiser fazer agora? Eu vou resolver. H vai ser 1.600. Você vai passar o 20 dividindo. Dividindo por 20. Concele um zero para facilitar o seu cálculo. Quando eu dividir 160 por 2, eu vou encontrar 80. Esse corpo foi abandonado em uma altura de 80 metros. Lembre-se, energia gravitacional, corpos que tem altura. Energia cinética, corpos que possuem velocidade. A questão de número 7 diz assim. O objeto de 2 quilogramas é abandonado em queda livre a uma altura desconhecida em relação ao solo. Uma região onde a aceleração é 10. Desconsidere a força de resistência do ar e determine a altura que foi abandonada, sabendo que atingiu o solo com velocidade de 288 km por hora. Mesmo raciocínio, amigos. aqui um corpo de massa de 2 quilogramas. Lembrando, essa massa não vai influenciar. foi abandonada, atingiu o solo com velocidade de 288 km por hora. Vou dividir isso aqui por 3,6. Vou encontrar aqui 80 metros de segundo. para essa altura. O raciocínio, acabei de ensinar. A energia que eu tenho lá em cima. Essa é a gravitacional. Qual que eu tenho aqui embaixo? Cinética. Então, vou fazer como? Energia potencial gravitacional igual a energia cinética. mgh, m, g, h, m, v, ao quadrado sobre 2. Você pode até colocar o 2 que ele te deu, mas não precisava. Você podia cancelar já. 2 vezes 10, vezes h, igual a 2 vezes 80 ao quadrado, dividido por 2. 2 vezes 10 dá 20h. Vou cancelar esse 2 com 2. 8 ao quadrado dá 64. Isso aqui vai dar 4? 6.400. Minha altura vai ser, passando 20, dividindo, 6.400 dividido por 20. Vou cancelar aqui. É 4,640. 320. Tudo bem, amigos? Ok, vamos lá. Questão de número 8. Bloco de massa 0,2 kg e velocidade 72 km por hora atinge uma mola de constante elástica 100 Nm por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito e adotamos gravidade 10. A máxima compressão da mola. Agora, nós iremos entrar numa terceira modalidade de energia. Energia é potencial elástica. Raciocine. Você tem aqui uma estrutura, você tem uma mola, você tem um corpo que vai bater nessa mola. Obviamente, quando isso acontecer, ele vai comprimir a mola. Essa compressão que ele chama aqui é o X. Massa, 0,2 kg. Não precisa fazer mais conversões porque já está feito. Velocidade, 72 km por hora. Eu vou dividir por 3,6. Isso aqui vai te dar 20 m por segundo. Antes, o que é que é energia elástica? Amigos, a energia potência elástica é a energia da deformação. Ela é dada por KX2 sobre 2. Um corpo, quando se deforma, quando sofre algum tipo de deformação, é calculado essa deformação, essa compressão ou está sendo esticada, por exemplo, a relação matemática KX2 sobre 2. Aqui eu tenho o quê? Energia cinética. Aqui eu vou ter energia potencial elástica. O que você vai fazer? Do mesmo jeito dos exercícios anteriores, só que nos anteriores, eu fiz gravitacional e cinética. Agora eu vou fazer quem? Elástica e cinética. Então, vai ficar assim, ó. Energia potencial elástica igual a energia cinética. KX2 sobre 2 igual a MV ao quadrado sobre 2. Na começo de conversa, já cancela este 2. No lugar do caso, você vai colocar quanto? 100 vezes X ao quadrado igual a quanto? O que é a massa? 0,2. O que é a velocidade? Já fiz bem aqui a conversão. 20. 20 ao quadrado. 100 X2 igual a 0,2 vezes 400. Vou passar esse 100 dividindo. X ao quadrado vai ser 0,2 vezes 400 dividido por 100. Por que você não fez a conta logo? Eu não fiz a conta logo porque eu sei que 400 e 100 vai dar para simplificar. Então, trabalha menos. Você tem que ficar esperto, ó. Até 400 por 100. 4. Então, o que é que ficou aqui para nós? nós ficamos com X ao quadrado igual a 0,2 vezes 4 0,8. Então, a minha deformação vai ser raiz de 0,8 centímetros. Desculpe, metros. Vou trabalhar com metros. Não tenho raiz exata de 8, né? Nem está um pouco do 0,8. Nós deixamos assim. Aqui, ó. Massa 0,2. Trabalhamos com velocidade 20. Depois, transformamos uma modalidade de energia em outra modalidade de energia. Depois, passamos os termos dividindo. Fizemos as simplificações necessárias. E ficamos com uma raiz de 0,8 no final. A questão de número 9 traz uma prática esportiva chamada polo. Aqui a gente tem uma ilustração de um atleta com o seu cavalo e diz assim, ó. Um cavalo de raça utilizado nas competições de polo possui massa de 400 quilogramas. E atinge a incrível marca de 54 quilômetros por hora. Já divide por 3,6. Quando você fizer isso, você vai encontrar 15 metros por segundo. Determine a sua energia cinética. Amigos, o que é que é a energia cinética? Energia cinética é a energia da velocidade. Como é que se calcula? Massa vezes o velocidário ao quadrado dividido por 2. A energia cinética deste animal vai ser 400 vezes 15 ao quadrado dividido por 2. Vou simplificar esse 400 com 2 vai ficar 200 aqui, ó. A minha energia cinética vai ser 200 vezes 15 ao quadrado é 15 vezes 15 vai dar 225. A energia cinética é igual 2 vezes 225 450 dois zeros aqui, ó. 45 mil joules ou 45 quilo joules. Essa seria a nossa resposta. Energia gravitacional altura energia elástica deformação energia cinética velocidade. E a questão de número 10 o veículo desloca-se a 15 metros por segundo em uma via retilínea. Em dado momento velocidade alterada para 40 sendo a massa do veículo 800 quilogramas determina a variação de energia cinética. Então a situação que eu tenho é essa. Eu tenho um veículo aqui que está com velocidade de 15 metros por segundo com a massa de 800. Depois a submetidão força a velocidade inicial aqui é 15 e atinge a velocidade final de 40. A massa, a massa continua a mesma. 800 quilogramas. O que é variação de energia cinética? Essa é a energia cinética, amigos. É a energia final menos a energia inicial. e vamos fazer o que? mv ao quadrado sobre 2 menos mv zero ao quadrado sobre 2. 800 vezes quanto é a velocidade final? 40 ao quadrado dividido por 2. Menos 800 vezes 15 ao quadrado dividido por 2. por simplificar esse 800 com 2 vai ficar 400. Aqui é a mesma coisa. Ficaremos com o que, Vancas? 400 vezes 40 ao quadrado é 40 vezes 40 vai dar 1.600. Menos quem? 400 vezes 15 ao quadrado é 225. 225. Olha a conta que nós vamos fazer aqui. 4 vezes 16 64. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 640 mil menos essa aqui. 4 vezes 225 900. Quantos zeros? 2. 1, 2. Você vai ter 640 mil menos 90 mil. Quanto é que vai dar isso, Vancas? Vai dar 550 mil. Joules. Ou, simplesmente, que é o nome que a gente encontra, 550 quilojoules. Essa seria a resposta à questão número 10. E aí, moçada? Tudo bem? Alguma pergunta? Precisa tirar alguma dúvida? Fique à vontade. Eu estou aqui. E aí, moçada?